Mas se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Esse derromo no MPC, soldado bravo de patente alta, não entendi Se não, eu vou falar que ela dá cor e ainda chupa Veja não fica puta, veja não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cor e ainda chupa Veja não fica puta, veja não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cur A sua idade? De nove De maior, já aguenta Dezenove, já aguenta Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma Toma, 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 mato Então que que rebola, que rebola Vai sentando na pica de mole, então que que rebola Aí menina safada, menina que eu sei que cê gosta Então que que rebola, que rebola Vai sentando na pica de mole, então que que rebola Ó, 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 ó Ô menina do esfrega, esfrega Menina do roça, roça Então que que rebola, que rebola Vai sentando na pica de mole, então que que rebola Vai sentando na pica de mole, então que que rebola Vai sentando na pica de mole Mas se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta E esse derromo no NPC, soldado bravo de patente alta, não tem jeito Se não eu vou falar que ela dá pra quem quiser Se não eu vou falar que ela dá pra quem quiser Com a sua idade Dezenove De maior, já aguenta Dezenove já aguenta Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 toma Oi, toma, 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 toma Ô menina do esfrega, esfrega, menina do roça, roça Então fique rebola, rebola, acertando na minha piroca Então fique rebola, ó, acertando na minha piroca Então fique rebola, ó, acertando na minha piroca Então fique rebola, ó.